Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos ótimos, eu estou bem graças a Deus. Eu quero meu cabelo bem grande até dezembro e conseguirei. Vocês também querem? Então venham participar de nosso projeto Crescendo com a Carla. Como vocês estão vendo aí, iremos utilizar mais uma vez o alecrim e também folhas de louro. Essas duas ervas foram já cientificamente comprovada que auxilia super no crescimento capilar. Então vamos à nossa diquinha de hoje? Então, amores, nós iremos juntar um galho de alecrim com mais ou menos umas 5 folhas de louro. O louro também é maravilhoso para controlar o sebo que fica no couro cabeludo. Possui benefícios adestrigentes, sendo um bom aliado para controlar a oleosidade excessiva no couro cabeludo. Aquela oleosidade, gente, que muitas pessoas têm, como eu, é oleosidade que fica de creme, oleosidade de óleo. Então é bom estar utilizando louro, porque também traz benefícios que limpa o couro cabeludo e isso faz com que o seu cabelo cresça. Ele também tem propriedades antifúngicas. Às vezes pensamos que não temos fungos no cabelo e temos. Principalmente se usa trança, cabelo muito preso, dorme com o cabelo molhado. A água ferveu, vocês coloquem esses ingredientes, abafam e deixam aí mais ou menos de 10 a 15 minutos. Eu já fiz esse processo e irei estar coando junto com vocês. Então, meus amores, aqui está a minha chaleirinha velha de guerra. Eu irei coar aqui nesse potinho. Não reparem que é um potinho de ketchup que eu comprei somente para estar utilizando com essas misturinhas mesmo, tá? Então vamos coar aí nosso potente tônico. Gente, olha lá, não sei se dá para vocês verem, lá no fundo as folhas, tá? Agora como eu já coei, eu vou tirar para vocês verem, ó. Nunca ferva, tá? Coloque a água, assim que abrir fervura, coloque a erva e tampe. Por que que eu comprei esse potinho, gente? Por causa do aplicador, tá? E como eu não tenho sorte com o borrifador, eu nem me atrevi a comprar outro. E nosso tônico ficou assim. Esse tônico nós iremos utilizar ele três vezes na semana, fazendo massagem no couro cabeludo. É muito importante estar fazendo bastante massagem, aguardando depois uma hora e retirando. Muitas pessoas utilizam e não retiram do couro cabeludo. Isso vai de cada pessoa. Se você já utilizou e não retirou, fique à vontade. Eu vou estar passando, fazendo massagem e lavando na sequência. Falando em lavando, você já fez o shampoo do projeto Crescendo com a Carla? Sete? O shampoo de hibisco, o shampoo de alecrim, que é o último? Não? Então eu vou deixar aí na descrição desse vídeo. E também vou deixar passando no card acima e fixado nos comentários. Para vocês estarem fazendo. Se ainda não é membro da família Cacheando com a Carla, eu deixo o convite aí para vocês estarem se inscrevendo, ativando as notificações para todos, deixando o seu like e compartilhando essa dica. Dica boa, dica compartilhada com aquele grupo de WhatsApp. Eu vou ficando por aqui, deixando beijinhos a todos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, meus amores. Tchau. Tchau.